. . . . . . . Vamos embora, vamos embora E aí, meus amigos quadrilheiros Eu sou a produceira da turma do Padreciclo Estamos aqui com a turma toda reunida Engravatava a primavera Ao todo 170 km de muita trilha Muita chuva Todo mundo juntinho 19 quadriciclos Polares, Canan, Honda Aqui agora o bicho pega Vamos ver quem é o bom da trilha Aqui agora, meu amigo Um agradecimento especial à Equipa Quadra E a sua loja de peças de quadriciclos aqui no Brasil Acesse lá o site EquipaQuadra.com.br E também um agradecimento especial Atuante da Paraíba, meu amigo Meu amigo Tito Dorminha e Neto Que vieram prestigiar aqui Essa trilha maravilhosa Tamo junto aí Vamos embora que vai ser muito pau, papai Segue aí Que vai ter vídeo pra atorar agora Estamos aqui ainda em gravatar no meio da mata Ela toma tudo vindo ali Olha que maravilha Todo mundo aqui atrás Show de bola Por enquanto Só estradão Pedra Tal Quando chega em primavera O cacete encombe, papai Que maravilha Vem embora Vem embora Que massa Isso é gravatar, meu amigo Isso é a turma do quadriciclo aqui em gravatar Estamos indo para a primavera Nesse paraíso, meu amigo Nesse paraíso, meu amigo Cadu 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 Norminha aí, Norminha Diretamente da Paraíba Neto aí também da Paraíba Deixa ele embora Ai Eita Consegui Pai 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 Parou, vai! Vai, Diagão! É a Gravo! Isso é tudo parecido, papai! Essa aqui é a primeira trilha dele, ó, batizando agora Nunca andou de quadriciclo, primeira trilha Bruno, meu velho, meu amigo de infância aí, ó Putando quente aqui, meu Deus, já tomando quadriciclo Também trazendo iniciantes pra não poder fazer trilha, meu amigo Que papo, papai! Bom, todo mundo se reuniu de novo, uma turma lá em cima, ó Uma maravilha, meu amigo! Já estamos começando a ver lama Nós estamos chegando em a barragem Pra que a porta o pau quebra Vai! Vai! Começou! Começou! Dale! Uh! Bora! Começou, obrigado! Fala, Fala! Woo! 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 Fala, Fala! Woo! Fala, Fala! Fala! Fala, Fala! Vai, Tiagão! Vai! 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 Ei! Ei! Vamos! Igreja! Fala, rapaz! Fala, o senhor! Auto na minha vida, pela primeira vez! Fala, papai! Vai, vai! Vamos lá. Vamos lá. Aqui você tira goiaba na hora, meu amigo. Olha aqui, olha. Uma maravilha. Vira no pé aqui, olha. É, é, é. Top, goiaba branca. Maravilha. Bora. Esse é o Brasil do pé. Para, meu, vale. Lá vem dentro. Diretamente da Paraíba. Lá vem dentro. Vai, papai. Aê. Vale. Lá vem novinha. 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 Vale. Lá vem novinha. Vale. Já chegamos em Amaragim, estamos passando aqui agora Bora, 24 quadriciclos meu amigo Tarkadu Tarkadu Começou, viu? Começou! Dale, dale! Vai! É o quê? Vai, dale, dale! Vai na minha, vai na minha! Começou, viu? Começou a brincadeira em primavera, viu? Vem cá doente agora ali, ó Vai! Segura aí, menino! Vem cá doente! Tiagão, freou no meio da ladeira Vem que negócio retadéu fresca, Tiagão! Vem! Me fez virar o quadriciclo Mas eu estava usando equipamento de segurança e tudo está certo Meu amigo, já inaugurei o seu irmão Fábio sem andar no banho E inaugurei o seu pacífico todo mundo, meu filho! Está tudo certo! Caba safado, rapaz! Caba safado! Caba safado! Parou no meio da ladeira e me fez pegar essa rieira aqui, ó Olha pra aí! Caba safado! Olha pra aí, vem! Não é lasca! Agora, que bom constar com equipamento de segurança É isso! Vamos embora, vamos embora! Bora! Agora! 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 Agora, papai! Agora! E aí! Descida íngreme aqui! Como está descendo contando o motor Que é realmente perigoso Principalmente descendo com um chão muito liso Então está reduzida De 4x4 ligado, então não tem problema Vamos lá! Todo mundo está descendo aqui, ó Todo mundo está descendo aqui, ó Só na categoria Dale! Ô, rapaz! Tudo parado na frente, mano! Tá lembrando! Vai, Jefferson! Dale! Vai, 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 vai! Vamos embora! Não bem, não bem! Dale! Vai, 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 vai! Vamos embora! Ótimo! Todo mundo está concordando De Bartos Gotcha! Vamos lá. 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 Acelera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. 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 轉 болом. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora, moleque Olha a bronca Puxa pra cá, pra cá Dale Foi, foi Desce dele, desce dele Da ré, da ré, da ré, da ré Vai não Desce dele, desce dele Vai, vai Bora, bora, bora Vai Vai, vai Gira o contrário na direção Vai, dá ré Olha, vem por aqui Por aqui, por cima Dá ré Gira o contrário Aê Vai, vai Isso é primavera, meu amigo Isso é primavera A capital da trilha E aí Ô, meu Deus O contrário, meu Deus Bora Vai, vai, vai Vai, vai Aê Então Pra cá Se liga aqui Bora Puxa pra quem tu veio Puxa pra quem tu veio, porra Dale 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 Isso aqui É pau, papai Agora lá vem a categoria Vem, mago Dale Ai, papai Carrocha Quero a lama que vocês queriam Vem com a mão Ai 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 Dale, meu véio Dale, meu véio Bora, meu véio Vai, meu véio Vai Gira a direção Gira a direção Gira a direção Vai Vai, vai Vai Empurra, empurra Empurra ali Bota a reduzida Bota a reduzida É, não é reduzida É Vai, batizado Tá primeiro atorada Vai, vai Aê, vai De boa, porra Tu não atorou, não, meu véio Tu não atorou, não, porra Tu não atorou, não Ai, agora não é de ser, porra Bora Bora Vai, vai Bora, bora Bora, acelera Bora, bora Puxa Puxa Bora Vai 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 Vem aí Não, ia passar, ia passar Vem, norminha Isso é Polares, papai Isso é Paraíba representando aqui, ó Vem Eita Peraí, peraí É porque isso é bom, já É já cavar aí, já Bora Bora Norminha Tá justificado Tá justificado Porque muita gente já cavou aqui Tá justificado Norminha Jamais ficaria nessa lama Se não fosse sair É Pau Vai, vai Tá vendo Facilidade No meio, no meio Aqui, ó Olha Bota Bota o teu pneu No esquerdo No meio dessa riera aqui, ó Vem Bora, nego Volta a pegada Vem Vem no meio No meio, sim Vem Não, pra cá Pra cá Pra cá Aí, vem sim Pra cá Aê Bota a primeira, pô Bota a primeira Desce, desce, desce Desce Ficou porque tava de segunda, pô Vai, agora é só suspender Suspenda Desce dela e suspenda a traseira Vai, vai, vai Empurra lá Empurra lá Na traseira Vai na traseira dele É lama Por aqui Por aqui Na moe, vem Vem Aê Tá bom, tá bom, tá bom Por aqui Desce dela aí, desce dela aí, Rodrigão Agora vem Leandrão Vem Leandrão Volta a reduzida Polares, Polares Rol 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 Ei, tem selenho Não, pai É pau Vem Leandrão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Devagar, devagar. Aê! Au! Devagar, devagar. Aê, meu véi! Vai! Chega! Preceção do 45, meu amigo! Vai! Vai! Bora, bora! Acelera! Acelera! Bora, acelera! Vai! 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 Vem Neto representando aí a Paraíba, pai! Vai! 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 Vem! Ô, bichão bruto! Ô, bichão bruto! Isso é tudo quadriciclo, meu amigo! Isso é bom demais, papai! Vem! Chama! Acelera, acelera! 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 Vai! ぶ organisation, vai! Aê! Fim de mil! Ô, bichão bruto! Aê! Vai embora, bendito! Ô, bichão bruto! Vai! Vai! Uhul! Ah! Isso é bom demais, velho Vai, vai Vai, vai Vai, norminha Monja pra que tu vai Vai Nefá, velho Levanta a traseira do 4.5 Aê, sim Vai Aê Então Dale Levanta, galera Aê, vai 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 É agroplanta, meu amigo Nem quero o ourobo, tô furando aqui Agroplanta, meu amigo Vem, Paulinho Vem, Paulinho, meu Vem 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 Vem, vó, amigo Vó, amigo Vó, amigo Puxa Devagar, devagar Dale Vai Puxa Puxa É Suzuki, pai É Paul Vai Aê Eita Vem, Amarra Vem, Amarra Puxa Amarra Aê Chama Chama Vai Vem, Paulares Vem, Paulares Vem, Paulador Radiador Vem Chama 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 na grande Isso é Leandro Isso é Paulares, papai Bora, Cadu Bora, Cadu Arrola, seu papai Bora, Cadu Vem, Cadu Vem, Puxa Vem, Cadu Foi o melhor Foi o melhor Foi o melhor Foi o melhor Devagar, Thiago Devagar na manha Vem, bora Vem, Diagão Vem, Diagão Mostra pra que é Paulares, velho Vem, Diagão Isso é tubo do quadriciclo, meu amigo Só a tubo do quadriciclo Fale pra você Deixa aqui pra você Primavera, papai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, corre Vai, corre Vai, corre Vai, corre Isso, meu garoto Tem que se enrolar Devagar, devagar Deixa escorar a frente Aí tu sai de morrer Agora Vai, vai embora Vai embora, vai embora Bora, Tiagão Bora, Tiagão Bora, Tiagão Desenroupado Deixa escorar a frente Depois sai de morrer Deixa escorar a frente Deixa escorar a frente Vai, vai, vai Sai de morrer agora Vamo, 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 vamo Escora Aê Vamos lá Póra Vamos lá Póra Póra Vamos lá. Vamos lá. Bora, bora! Isso é lindo, meu amigo! Isso é lindo! Isso é lindo! Isso é lindo, meu amigo! Bora! Bora! Lá vem, Tito! Vem, Tito! Bora! Ai! Vem, Gerardinho! Ai! Bora! Ei! Isso é uma maravilha, meu amigo! Lá vem, Leandrão ali, rebocando o Suzuki! Vem! Força tem aí, meu amigo! Por aqui, Leandrão! Por aqui, ó! Aê! Vem! Aê! Vem! Bora! Isso é que é força, meu amigo! Olha aí, rebocando o bichão! Vem! Aê! Vem, Cadu! Aê! 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 É... Algo fora do normal! Isso é primavera, meu amigo! É a capital da trilha! Bem bom! É fora do normal, isso mesmo! Não... Não insiste não! Eu tô no emprestando caralho! Sério mesmo? Vamos embora, vamos embora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso é primavera, meu amigo! Chegamos aqui em primavera, recepcionando aí com uma banda maravilha! Primavera pro meu povo! É, meus amigos, chegamos aqui em primavera. Todo mundo aqui já comeu um arrumadinho topado. Então tá aqui, ó. As máquinas tudo estacionadas. Uma maravilha, meu amigo! Aqui, ó. Show de bola! Todo mundo aqui, ó. Então, agora, a gente vai pegar voltando pra gravatar. Tem muita estrada aí ainda. Vamos embora. Como tá muito tarde, a gente vai voltar. Vai pegar um estradão pra facilitar, porque a gente perdeu muito tempo atolado, né? Isso prova que primavera é a capital da trilha, meu amigo. É cacete! É pau! Então tá aqui, ó. Todas as máquinas tudo melada aqui, ó. Isso é uma maravilha, meu amigo! Bora, bora, bora! E aí, ó! Vamos lá. É pô, tá bomba de água, isso, tá forte demais, vei Não viu mais nada, pô De noite, hein Ei, Júnior, é bonitinho demais, Júnior Uma maravilha meu amigo, olha aqui ó, todo mundo é neblina, olha a neblina Olha aqui ó, todo mundo aqui ó, olha que maravilha Eita pá, isso é tudo do quadriciclo meu amigo, olha aqui ó, todo mundo junto Olha a neblina, olha que coisa linda, vem pra aí Todo mundo aqui junto, vamos embora agora que ainda tem muita trilha Já é noite meu amigo, tá todo mundo aqui ó, a turma já tá chegando, todo mundo se agrupando novamente E vamos aí em sentido gravatar, a gente já tá aqui no engenho, ainda em primavera, né, chamado Maracujá E daqui a pouco a gente vai dar sequência, tá esperando o pessoal chegar aí Por enquanto é pau, é bem, todo mundo aí que se usa barrinha de LED aí, vai usar Daqui a até aqui que a gente vai gravatar, vai tá tudo preto aí no céu É pau Grawata? Isso é uma maravilha, meu amigo! Isso é tomando quadriciclo! E aí, meus amigos! Chegamos ao fim aqui da trilha Gravatar-Primavera, mais de 170 km de trilha! Teve de tudo, meu amigo! Atolero! Um canão virgem! Um canão virgem aqui! Que não tinha atolado, atolou! Muita coisa! Nevoeiro, lama, chuva, quadriciclo quebrado, rebocado! Teve de tudo, meu amigo! Então tá aqui, ó! 24 quadriciclos! Uma maravilha! Tudo aqui! São e salvo! Chegamos aqui em Gravatar! Tudo certinho! Quadriciclo rebocado, mas deu tudo certo! Então, muito obrigado aí a cada um que esteve aqui com a gente, com a turma do quadriciclo nessa trilha maravilhosa! O pessoal da Paraíba, que veio aqui prestigiar meu amigo Tito, Neto, Norminha, esposa de Tito! Um maravilhoso! Muito obrigado! Um agradecimento especial a cada um de vocês que estão aqui! Muito obrigado! Vocês fazem a turma do quadriciclo, meu amigo! Muito obrigado! Tamo junto aí! Equipa Quadra é a maior loja de peças de quadriciclo do Brasil! Tá junto com a turma do quadriciclo! Se você gostou desse vídeo, dê o like aqui embaixo! Não se esquece de curtir nossa página no Facebook! Nos seguem no Instagram! E como é de velho e costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança! É importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que foi! Ok? Um grande abraço! Até a próxima! Fui!